É um prazer estar aqui e cantar com essa cantora maravilhosa. Posso falar da novidade sua? Pode falar o que você quiser, Gabriel. Você que é maravilhoso. A Nina gravou um disco que está para ser lançado brevemente, com canções de Dolores Duran, que é uma das coisas mais maravilhosas que vocês vão ter contato na vida. E daí para cima. O lançamento vai ser no dia 19 e 20 no Espaço Sesc, em Capacabana. Faltam poucos dias, eu estou nervosa. É bom estar aqui para relaxar um pouco, não pensar nisso. Só um instante, maestro. Vou fumar. Faltam poucos dias, eu estou indo para a minha vida. Correndo apressado pelas roupas, das calçadas, do centro da cidade. Avenida Rio Branco, com o presidente Vargas. Transauntes, vagão, abalado, competentes. O negócio é o seguinte, seu limite só você poderá descobrir. A long, a long, a long, a long, a long, a long, a long people. Ela me disse que depois do expediente seria minha Como é quente o sol quando desce a linha O horizonte antes de ontem quando comecei a conhecê-la Não é mais nova que essa bela que laceraria a minha tarde De sexto sabe, em feitiçado, sexto sabe, sabe-se lá porquê Alone, 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 the lonely people Alone, 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 the lonely people É por essas e outras que ando assim cabisbaixo Desiludido, meio pancado das ideias, meio ferrado Nem as velhas meretrizes de outrora poderão Compreender minha visão Alone, 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 the lonely people 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 Amém